Pais, amor e liberdade Odeio todo o sucesso Posto pelo canhão Odeio todo o progresso Que joga irmão contra irmão O mundo vivido e ferido pelo amor Eu só serei combatente da guerra santa do amor Oh, 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 oh A paz que eu sonhava não chegou Oh, oh, oh O sol da liberdade não caiu Não quero ser guerreiro Escravo também não sou Eu não nasci bandoneiro Pra guerra também não vou Odeio a guerra maldita Que nos ensina a matar Se há tanta coisa bonita Pra gente vir e cantar Odeio todo o sucesso Posto pelo canhão Odeio todo o progresso Que joga irmão contra irmão O mundo vivido e ferido pelo rancor Eu só serei combatente da guerra santa do amor Oh, 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 oh A paz que eu sonhava não chegou Oh, 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 oh Oh, oh, oh O som da liberdade não caiu Paz, 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 amor e liberdade Liberdade Liberdade, liberdade e liberção Meu Deus Olha aí para os olhos Olha aí para os olhos Meu Deus Olha aí para os olhos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amém 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 Amém